Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa. É sempre muito bom contar com a sua companhia aqui na nossa conversa. Seja bem-vindo. Volta às aulas essa semana, hein? É hora de rever os amigos, os professores, voltar à rotina. Isso está acontecendo no país inteiro. Redesenhar algumas rotas e seguir em frente rumo ao futuro cheio de possibilidades. Tem gente retomando a rotina escolar pós-recesso de férias. E tem gente retomando os estudos pós as adversidades da vida. Aliás, o programa de hoje é sobre a importância da educação nas mais diversas possibilidades de futuros. Quem conversa conosco sobre esses múltiplos recomeços e o papel da escola neles é o secretário municipal de educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, secretário. Muito obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente consiga começar o nosso segundo semestre com muita força, dedicação, para que a gente tenha grandes resultados. Olha, então já para quem está começando aí o segundo semestre, vindo das férias, que novidades temos aí até o final do ano letivo aí pela frente. Temos muitas coisas acontecendo na nossa rede. Esse ano está voando, né? A gente está aqui inaugurando agosto. Voltamos depois de um recesso escolar de duas semanas. E tem muitas coisas que a gente vem tentando realizar na rede no que diz respeito a diferentes inovações. Práticas pedagógicas, ideias de professores, diretores na ponta que a gente tem buscado da escala. Porque esse acaba sendo o trabalho da Secretaria de Educação. Identificar boas práticas e dar escala. Nós somos a maior rede municipal de educação da América Latina. Nós temos 1.549 escolas, 660 mil alunos, mais 50 mil profissionais. Então é muito importante que a gente consiga identificar o que está funcionando bem em Santa Cruz, que pode chegar na Fazenda Botafogo, que pode ir para a Ia do Governador. O que está funcionando bem em Ipanema, que a gente consegue levar para o Recreio e, assim, crescer enquanto rede. A gente vai falar um pouquinho sobre os jets, né? Que é, para a gente, a nossa grande inovação, os ginásios experimentais tecnológicos, que nada mais são do que o CIEP do século XXI. Esse é o nosso grande objetivo. Então a gente tem crescido muito. Eu acho que a nossa grande novidade para esse semestre é conseguir espalhar esse modelo pela nossa cidade do Rio de Janeiro. E já que o senhor tocou no assunto, olha só, para você que está acompanhando a gente, a pandemia trouxe mudanças significativas e desafios gigantescos para a educação. Esse 2023 é um ano de resgate e também de superação de indicadores pré-pandêmicos. Um deles é o tecnológico, com novas tecnologias cada vez mais presentes na educação e o avanço da inteligência artificial. Como que o projeto mais significativo da SME, que são os ginásios experimentais do conhecimento, os jets, estão ajudando nessa revolução do ensino, inclusive da matemática? Importante primeiro dizer sobre o impacto da pandemia que você citou. A pandemia, ela levou a uma crise de saúde, ela levou a uma crise econômica e ela levou a uma crise educacional. A gente precisa entender que a educação foi muito afetada pela pandemia, especialmente no que diz respeito à criança estar na escola. A gente precisa reconquistar essa criança para a escola. Mas para que a criança, para que o jovem queira estar na escola, a escola tem que ser atrativa. A escola tem que fazer sentido para esse estudante. E convenhamos, muitas vezes acontece um desencantamento. Muitas vezes a escola se torna chata. Muitas vezes o jovem, o estudante, não vê uma perspectiva de futuro na educação. E através desse cenário, desse diagnóstico, surge a nossa ideia de criar os ginásios experimentais tecnológicos. Os jets, que é o modelo de ensino mão na massa, que a gente integra diferentes áreas do conhecimento, fomentando o pensamento crítico, a sensibilidade humana, a parte artística. A gente tem as matérias, as disciplinas convencionais, mas a gente tem um foco nas partes, nas matérias eletivas, em ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Todo jet, Flávia, tem um colaboratório, que nada mais é do que um espaço que tem muita inovação, que é o coração desse jet. E a gente brinca que o colaboratório vai do alfinete ao foguete, que tem um aparato tecnológico, que vai desde a máquina de costura até uma impressora 3D. E a gente quer que nesse colaboratório os alunos possam desenvolver suas habilidades da maneira mais disruptiva, mais criativa possível. Então, aprendendo a produzir o seu próprio conhecimento, sempre com os nossos professores como facilitadores, como guias desse processo de autodescoberta. Então a gente está muito animado com os jets. O jet é uma política pública que começou nesse terceiro governo do prefeito Eduardo Paes. Em 2022, nós inauguramos os cinco primeiros, as cinco primeiras unidades que seguem essa metodologia. Esse ano são 70 unidades até o final do ano que nós temos o funcionamento. E ano que vem, nós chegaremos à marca de 200 escolas, seguindo o modelo de escola pública mais inovador do país, que é o jet. Olha só, se você está acompanhando a gente, de repente está assim, ah, mas, nossa, costura, né? Costura, máquina de costura, essa área toda de cultura maker, de colaboração, ela é muito importante. Várias redes de ensino do país inteiro, enfim, do mundo inteiro já comprovaram isso, Singapura, Japão. Quando você pensa em problemas, que você pensa em soluções, e uma costura é uma solução sim, por que não, né? A gente consegue visualizar outras situações e fazem com que o aprendizado seja mais amplo. É muito importante que a gente dê também esse salto, não é isso? Na maneira de olhar a educação, né? Com certeza. É sobre como que a gente aborda o problema e esse protagonismo de querer resolver as situações que estão à nossa frente. Então, a escola, ela tem que conseguir estimular isso. Eu brinco dizendo que a transição daquele problema clássico da matemática, que é acho-x, né? Quem nunca teve que achar o x lá naqueles problemas que são colocados nas provas, né? Mas a vida real não é assim, acho-x. Na vida real, a gente tem à nossa disposição todas as variáveis. Nós temos todos os elementos. Mas a vida pergunta para a gente, o que você faz com isso? Está aqui a máquina de costura, está aqui a impressora 3D, está aqui o Arduino, está aqui, todos esses elementos. O que você faz com isso? O que você constrói? O que você quer ser dentro desse processo educacional? É essa pergunta que a gente faz diariamente para as nossas crianças e jovens. Agora, olha só, secretário, com tantas mudanças no perfil do mercado de trabalho, né? Mais adiante, essas crianças, em algum momento da vida dela, vão decidir, vão ingressar. E também desafio de enfrentar dilemas sociais comuns aos grandes centros urbanos, inclusive a violência, a questão do crime, que é muito presente em áreas, por exemplo, onde residem alguns dos nossos alunos. Qual o papel da educação no resgate social e na oportunidade mesmo de vida? Qual o papel da educação em fazer com que essa criança tenha um projeto de vida para frente? A educação tem um papel libertador. A escola, especialmente a escola pública, é a instituição mais completa que a humanidade já inventou na garantia de direitos básicos para qualquer cidadão. Por isso que assegurar o direito do ir e vir e de estar na escola em segurança tem que ser uma obsessão da sociedade. Nós da educação trabalhamos todos os dias para que as nossas escolas possam estar no melhor funcionamento possível. Mas tem várias situações que não dependem da gente. A educação, assim como diversas outras áreas e atores, é vítima de uma insegurança que muitas vezes se faz presente na sociedade. A gente não pode achar normal que passe a fazer parte da nossa rotina todo dia cedinho, checar se a escola pode funcionar ou não por causa de tiroteio, de operação policial, de guerra de facções. Infelizmente, isso tem acontecido. O que nós realizamos para buscar atenuar esse impacto? Nós somos um case de sucesso numa parceria com a Cruz Vermelha Internacional na criação de um programa que é o programa Acesso Mais Seguro, que dá orientações para as nossas escolas, os nossos diretores, educadores e alunos sobre como agir em cenários onde primeiro existe um fator externo de violência, de insegurança, atrapalhando o processo de funcionamento da escola ou durante o funcionamento também como que se deve agir. Se dá para liberar os alunos ou não, se dá para chamar os responsáveis ou não. É uma situação que para a gente é triste ter que deixar de focar no aprendizado para olhar para isso, mas a gente precisa reconhecer a realidade em que nós estamos e trabalhar ao máximo para que as nossas escolas sejam preservadas. Eu, enquanto educador, enquanto secretário da educação, essa é a minha obsessão. Sempre defender que a escola seja priorizada. Então, para as forças policiais, para os órgãos públicos de maneira geral, o meu clamor é sempre esse, que se trabalhe com inteligência, integração e principalmente priorização no funcionamento das escolas. O senhor falou sobre violência. A Secretaria Municipal de Educação criou um aplicativo que eu acho que é extremamente importante quando a gente pensa as consequências do que a gente vem vivendo com esta geração, de forma planetária novamente, volto a dizer isso, que não é um problema especificamente do Rio de Janeiro, é uma questão planetária, que é o extremismo online. O que é o aplicativo, enfim, que foi criado, como que ele funciona e que resultados a gente já tem? Nós criamos esse ano o aplicativo Escola Segura, para conseguir melhorar a comunicação entre os nossos gestores escolares, diretores, diretores adjuntos, coordenadores e a secretaria, para que a gente consiga resolver o máximo de problemas que acabam acontecendo nas nossas escolas. Então, através desse aplicativo, de maneira muito fácil e intuitiva, um diretor consegue reportar um furto, consegue reportar um caso de bullying, de racismo, consegue reportar uma invasão, qualquer situação que esteja acontecendo, um princípio de incêndio e automaticamente a gente recebe isso, leva até o centro de operações, que também recebe alguns alertas. Nós temos um dos melhores centros de operações do mundo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, fica aqui pertinho na prefeitura, onde temos representações das polícias, onde temos diferentes órgãos da prefeitura presentes, para que essa informação circule com mais agilidade e mais severidade. Mas o aplicativo serve para facilitar a nossa comunicação. O que a gente precisa é de uma educação que gere a conscientização para evitar que diversas questões aconteçam. A gente lança esse aplicativo como uma principal resposta, especialmente naquele momento, no começo do ano, que o Brasil enfrentou de casos relacionados a ataques, um período muito triste, que a gente espera que não se repita no nosso país e que a gente consiga vencer também esse grande desafio que outros países vêm enfrentando há muitos anos e que recentemente também chegou no Brasil. Mas o que a gente precisa é fazer com que a escola possa ser um ambiente que gere acolhimento, que gere pertencimento para todos. Então também queria deixar um recado aqui para todos os nossos alunos, para todos os nossos responsáveis, professores. A gente precisa zelar pelo respeito. Cada pessoa, cada um tem que se sentir bem-vindo na sua unidade. Bullying não é legal. Racismo não é legal. Qualquer forma de discriminação não pode ser permitida. E para isso é um processo diário de desconstrução, é um processo diário de apoio que precisa ser feito. Quando a gente cria a gerência de relações ético-raciais, que hoje é referência no país numa atuação de uma promoção de uma educação antirracista, quando a gente empodera o trabalho do NIAP, o nosso núcleo, que consta com todo o nosso apoio psicológico, de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, é porque a gente acredita que as escolas precisam trabalhar com esse apoio e compartilhar as experiências que estão tendo, para que a gente consiga gerar uma rede onde todos os nossos alunos se sintam pertencentes e se sintam acolhidos. Olha, isso que o secretário falou é extremamente importante. Você que já conhece o hashtag EducaSabe. Independente de eu trabalhar aqui ou não, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, eu pago os meus impostos, eu tenho uma preocupação como moradora da cidade do Rio de Janeiro, qual é o futuro dessa cidade. Se tem uma coisa que eu tiro o chapéu, é para o que ele acabou de falar, o NIAP, que atende psicologicamente, inclusive, à comunidade escolar. A gente tem uma força dentro da educação pública que precisa ser reconhecida e é muito importante que você hoje que está voltando às aulas, procure saber o que tem na sua escola como rede de apoio para diversas situações. É extremamente necessário e importante que você, cidadão, tome pé do que acontece na escola e o esforço que é feito na instituição pública, na prefeitura e na Secretaria Municipal de Educação, para que essa escola pública, ela seja cada vez melhor e, de fato, muita coisa acontece boa lá dentro. E a gente vai falar de um esforço que é extremamente importante também, secretário, que é o seguinte, temos aí, segundo dados do IBGE e do INEP, um número crescente de evasão escolar ainda no país. Isso está concentrado no ensino médio. Porém, o nono ano do fundamental também registra taxas altas, o que difere do restante do fundamental, tá? Como ações como Bora Pra Escola e o lançamento do app diário podem fazer essa busca ativa, evitando a evasão escolar? Primeiro, é um recado muito claro para essa cidade que o local de criança é na escola. E o local de criança na escola todos os dias, de segunda a sexta. Sexta-feira não é final de semana e segunda-feira não é extensão no domingo. Então, a gente precisa ter essa obsessão. É um trabalho que a gente vem realizando desde a nossa chegada em 2021. Quando o prefeito Eduardo Paz me convidou para ser secretário de Educação, uma das coisas que mais me preocupou assim que eu cheguei foram os dados relacionados à evasão escolar. O fato de crianças estarem abandonando e, às vezes, desistindo de estudar porque a escola não faz sentido, porque precisa trabalhar por causa de diversos aspectos. E a gente precisa combater isso. E a gente fez um trabalho muito intenso desde o começo relacionado à campanha de busca ativa de estudantes, que é o Bora Pra Escola. Então, mostrar para a nossa criançada que as escolas estão funcionando, que a gente quer que as crianças estejam lá, conscientizar as famílias, pedir apoio para outros órgãos públicos, botar carro de som circulando a cidade, tipo o carro do ovo e da pamonha, como tinha lá em São Gonçalves, quando era criança, dizendo que a escola está funcionando. Fizemos parceria com os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, em ordem de classificação no Campeonato Brasileiro. Apesar de ser flamenguista, o fogão está liderando esse campeonato aí. A gente fez essa campanha e parceria com eles para conseguir ter esse apoio, porque a gente precisa que as nossas crianças, os nossos jovens entendam que os têm que estar diariamente. E o que a gente conseguiu fazer de mais disruptivo e inovador no que diz respeito à frequência, que é um sonho antigo que nós temos, foi o lançamento de um outro aplicativo, que é o aplicativo Diário, que tem Rio dentro do nome. Então, Diário, sabe o que é Diário de Classe? Então, até pouco tempo, até fevereiro desse ano, como que a gente sabia se o aluno estava ou não na sala de aula? A gente só tinha essa informação no final do bimestre, quando acontece o conselho de classe, essas informações são reunidas, são levadas até a secretaria e a gente tem noção se o aluno está faltando muito ou não. Hoje, nós temos o aplicativo, que é o Diário, que o professor entra, ele lança a presença desse aluno e imediatamente nós sabemos se ele está estudando ou não. Ou seja, de tarde, nós já conseguimos fazer um processo de busca ativa. Nós criamos uma central de atendimento que liga para os responsáveis, que dispara SMS, que faz esse contato especialmente com os responsáveis de alunos que estão faltando mais, mais faltosos, para passar esse recado. Cadê você? A gente quer você na escola, a gente está sentindo sua falta, sabe, esse cuidado, esse carinho. Isso é muito importante. E passar muito esse entendimento de que se a criança não está na escola, ela não consegue ter aprendizagem. Se a criança não está na escola, ela não tem acesso, muitas vezes, a alimentação saudável. Nós preparamos e ofertamos mais de um milhão de refeições por dia na nossa cidade. Se a criança não está na escola, onde que ela está? Na rua? Na internet, sem supervisão? Como que funciona esse processo de acompanhamento e desenvolvimento pessoal? Por isso, a nossa obsessão em fazer com que a nossa criançada esteja estudando diariamente. Olha, você que mora na cidade do Rio de Janeiro, é vizinho de alguma escola, só para você entender, números de matriculados, de alunos matriculados, na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. O secretário já falou isso no início do programa, é a maior da América Latina. Eu já fiz essas contas algumas vezes aqui para a Multirio. A gente enche mais de cinco vezes o anel do Maracanã, somente com alunos. Então, cuidar de tanta gente realmente requer um esforço, boa vontade da instituição, do Estado, mas também de toda a sociedade. Por isso, faça a sua parte também. Ajude a tornar esses caminhos que o Estado acaba encontrando para otimizar a educação cada vez mais eficientes. Mãe de aluno, pai de aluno, vai lá, dá um toque, fala, ô, filho da vizinha, vamos para a escola, vai, eu te levo, vamos junto, né? Vamos com os meus filhos, vamos junto. É um esforço coletivo. A gente precisa, né? Secretário, muita gente também volta às aulas nesse momento num sentido mais amplo. Já tem aí uma trajetória de vida, algumas adversidades tiraram do caminho, e é o momento de voltar às aulas, voltar para a escola. Nesse sentido, a gente vai conhecer a dona Nonete, que trabalha na limpeza do Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, Maré, e tomou a decisão de voltar a estudar. Vamos ver. Eu fui medica de ruas por dois anos, sem condições nenhuma eu tinha de vida. Eu não sabia como ir no mercado e ver a data de validade das coisas que eu ia comprar. A educação faz muita falta na vida das pessoas. Eu resolvi estudar porque eu precisava muito de algo melhor. Eu nunca pensei de vir no museu, de hoje estar aqui. Isso para mim tem sido maravilhoso. Eu tenho hoje uma outra visão, uma visão ampla das coisas que eu não tinha antes. Eu andava muito para baixo, eu achava que por eu não saberia escrever, chegava nos cantos. Eu era discriminada por não saber nada, ter que pedir as pessoas para escrever as coisas para mim. Hoje já não é mais necessário, então mudou muito em mim, muito mesmo. Foi uma mudança radical. Olha só, a dona Ananete fala para a gente que ela antes não conseguia ler uma receita de remédio. A educação de jovens e adultos é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi aqui ao longo desse tempo da Multirio. que é a recuperação da dignidade, da identidade de cada adulto que volta a estudar. Uma pessoa com uma trajetória, com uma história que aí consegue vislumbrar um futuro brilhante pela frente. O que isso significa para a rede ter esse esforço também de fazer com que os jovens e os adultos voltem para a escola? Flávio, eu sou filho de professora da rede municipal de São Gonçalo, uma cidade vizinha, que trabalhou muitos anos na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, para mim, tem um simbolismo muito forte ver histórias como a da dona Ananete, que depois de tantos desafios, de tantos calvários, de tantos percalços da vida, decide dar um sim para a educação. Entender que nunca é tarde para aprender. Nós temos um trabalho lindo nessa rede, na educação de jovens e adultos. São mais de 20 mil alunos. A gente está numa grande campanha para ter mais alunos, porque, não sei se vocês sabem, mas a pandemia impactou muito mais a EJA do que qualquer outra etapa. As crianças, elas foram voltando. Algumas ainda não voltaram, mas a vasta maioria voltou. Muitos adultos que tinham decidido estudar, desistiram. Porque a vida impôs mais dificuldades, mais obstáculos e a gente não conseguiu retomar com todos esses alunos. Então é muito importante que a gente faça essa campanha, que mostre a importância de ir atrás, de se alfabetizar, de tentar terminar o seu ensino fundamental, de terminar o ensino médio, de conseguir realmente atingir o seu sonho para isso. E nós temos mais de 140 escolas que têm a EJA na nossa cidade. Nós temos os nossos SEJAS, como o da dona Anonete. É um trabalho muito emocionante. A gente quer cada vez mais trazer esses aspectos práticos, profissionalizantes, porque precisa fazer sentido cada vez mais no agora para esse aluno, para esse adulto que está com a gente. E é uma obsessão. Eu tenho aprendido muito com educadores na ponta, agradecer muito aos professores da EJA. A gente sabe que tem um propósito muito grande, trabalhar com a EJA. E eu sempre que entro numa sala de aula da EJA, eu agradeço aos alunos e alunas por estarem ali. Alunos que estão, depois de uma longa jornada de trabalho, depois de um longo dia cuidando da casa, depois de cuidar dos seus netos, bisnetos, dos seus filhos, e vão para as suas escolas e vão aprender. Abram o seu livro, levam o seu material e voltam a estudar. Isso não tem preço. Existe uma nova cara do EJA? Por exemplo, temos, você acabou de falar sobre os adultos, mas temos mais jovens matriculados? Temos sim. Tem sido um movimento recente no Brasil, não só no Rio, de mais adolescentes que estão entrando na EJA. Então, a educação de jovens e adultos, ela começa a partir dos 15 anos. Então, a partir dos 15 anos, você já pode estar na EJA. E, normalmente, era um público mais adulto. Você tem observado um público de 15 a 19, 20 anos, cada vez mais crescente. É uma preocupação que a gente deseja que esses alunos estejam cada vez mais no ensino regular, mas é uma situação que a gente também vai se adaptando, especialmente devido aos impactos pandêmicos. Então, sim, as estatísticas têm levado a isso. E o nosso desafio, enquanto gestores públicos, é sempre conseguir ofertar as melhores condições possíveis para que os nossos alunos decidam ficar, decidam investir o seu precioso tempo num trabalho educacional. E aí, tem muita coisa que compete, né? Às vezes, o celular, os outros compromissos, mas esse momentinho na escola é fundamental para o seu futuro. Agora, a gente também vive um momento de explosão do ensino à distância, dos tutoriais. Manter uma criança, trazer a criança para o ensino presencial é mais do que mantê-la na escola. Não é isso? É trabalhar a sociabilização, competências socioemocionais. Como é que a sociedade encara essa volta, hoje a gente está falando de volta às aulas, no sentido da promoção da empatia e do respeito por todos quando a criança volta para a escola? Eu sou um grande defensor do ensino presencial na educação básica. Eu acho que a criança que está com seus 4 até os seus 17, 18 anos no ensino médio, especialmente no ensino fundamental da educação infantil, é muito importante o convívio na escola. Porque a escola, ela proporciona experiências que nenhum outro lugar proporciona. Obviamente que a aprendizagem é o hertos, ou seja, é o princípio central da existência da escola. Mas além da aprendizagem, tem a alimentação. Ter 3, 4 refeições saudáveis, nós temos refeições muito saudáveis, né? Hoje, por sinal, já almocei bobó de tilápia nas nossas escolas, estamos tendo aí, chegando em todas as nossas unidades com muito gosto. Tem a parte de socializar, né, com os seus amigos, o que você falou, né? Isso é muito importante, de estar no recreio, de estar brincando, de correr, de cair, de levantar, de perder, de ganhar. Isso só se aprende na escola. Eu lembro de amigos meus que estavam receosos de mandar os filhos, né, ali, logo com a pandemia, arrefecendo, se a criança veio pra escola ou não, levaram num parquinho, chega no escorrega e a criança começa a chorar quando vê outra criança. Por que isso? Porque não sabe interagir. Não teve um processo de interação com outras crianças. E o que acaba acontecendo? Um medo desconhecido. É na escola onde isso se cria, isso se desenvolve. É muito importante zelar por esse espaço. E tem o aspecto de apoio socioemocional, que é um lado muito importante, que a gente precisa cada vez mais falar sobre esse assunto. Não pode ser tratado como um tabu. Saúde mental é muito entendida como um tabu ainda na realidade brasileira. E isso não pode ser vergonha pra ninguém. A gente estava falando há pouco tempo sobre a situação de que nenhuma forma de discriminação pode ser aceita. e a gente precisa reconhecer que pedir ajuda tem que ser normal, tem que ser considerado um ato. Se você está com dor de dente, você não vai no dentista. Se você está se sentindo um desconforto, uma parte do corpo, você não vai procurar o médico especialista. Então é importante falar das emoções, entender. Quando a gente tem, por exemplo, o nosso trabalho com o Espaço de Ser, com o Tomás, relacionado a emoções com os nossos alunos mais jovens, quando algumas unidades começaram projetos super legais. A Quarta Crê tem um exemplo super bacana de um projeto que eu gosto muito, que é o Conte Até Dez, que é aquela coisa bem de avó, sabe? De mãe. Fala assim, antes você vai fazer uma besteira. E antes fechou, conta até dez. Respira. Porque realmente, respirar, tranquilizar, isso alivia a tensão. Isso racionaliza. E é muito importante. A gente tem observado, cada vez mais, uma sociedade mais violenta, uma sociedade mais agressiva. Mais ansiosa. Mais ansiosa. E isso tem reflexo nas nossas escolas. As escolas não estão em Marte, nós estamos na Terra. Estão aqui. Então trabalhar para que as nossas escolas gerem uma cultura de paz, isso é muito importante. Por isso que a gente tem cada vez mais motivado essas boas práticas, de que a gente consiga fazer com que a escola seja um local sagrado, um local de paz, que seja realmente aí uma ponta de esperança para dias melhores. A gente já está chegando nos minutos finais, secretário do programa, mas você falou tanto em alimentação, e a gente está na hora do almoço, eu estou ficando com fome, e eu conheço a merenda da escola. Realmente ela é equilibrada, ela é pensada, de forma nutricional, para que aquele aluno se desenvolva da melhor maneira possível, dentro da escola municipal, a gente não tem cantina, mas foi agora, esse ano recente, esses dias atrás, o prefeito Eduardo Paes sancionou uma lei que proíbe a venda de ultraprocessados nas escolas. Isso é uma novidade, de repente, maior para a rede particular. Como que é esse cuidado com a alimentação? E muita gente que volta às aulas agora, volta também com a esperança, porque vai ter alimentação. Qual a importância da alimentação no combate à obesidade infantil e ao bem-estar desse aluno da nossa rede? É uma grande mudança, e que todos nós teremos que nos adaptar. Eu sou particularmente apaixonado por um biscoito específico, que é o biscoito Maisena, que não poderá continuar no nosso cardápio. Então, nossa venda é oferta, e é um processo de evolução. Eu acredito que é um processo de evolução quando a gente olha como que a sociedade foi se adaptando. A rede do Rio de Janeiro tem um cardápio referência nacional. Então, o impacto nas escolas municipais é bem pequeno. Nós só teremos que tirar os biscoitos e substituir por frutas, vitaminas, pão, para que a gente consiga ter todo o nosso cardápio sem ultraprocessados, segundo a legislação. Nós ainda temos 180 dias para fazer essa mudança, nós já estamos acelerando. Na rede municipal, isso será ajustado muito mais cedo do que esse prazo, mas a rede privada passará, sim, por uma grande transformação, porque a rede privada tem ainda a cultura de cantinas, muitas escolas. Nós já abolimos cantinas há 20 anos na rede municipal. Então, a ideia da criança chegar e comprar numa cantina não ter a oferta de ultraprocessados será uma grande adaptação. Mas, de novo, é uma adaptação para o bem-estar das nossas crianças, para a saúde das nossas crianças. Obesidade infantil é assunto sério e precisa ser, sim, priorizado. A gente já está estourando o tempo. Qual o recado que você deixa para quem está voltando às aulas agora, toda a comunidade escolar? Pessoal, estudar vale a pena. Acredita na educação como principal forma de transformação da sua vida e do seu futuro. Conta com a gente, que a gente acredita muito em vocês. Obrigada, secretário, pela presença aqui no Hashtag Educa. Seja sempre muito bem-vindo. E obrigada a você que teve com a gente esse tempo todo aqui na conversa. Bom retorno para as aulas. E eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.